Gigi, o que você está fazendo? Gigi, você está lambendo o gato! Que coisa nojenta! Eu vou falar para a sua mãe que você está lambendo o gato! Papá, você não estava no que isso é uma língua falsa? O que? Uma língua falsa? Deixa eu ver! Você estava lambendo o gato com essa língua? Ai, Gigi, eu achei que era de verdade que você estava lambendo o gato! Dor! Sim! Ai, 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 ai! Papai, posso comer um sapo? O que? Comer sapo? Aham! Credo! Mas é você que vai comer, né? Então pode comer! Que delícia! Gigi! Diga, papai! Onde que a gente está, Gigi? Eu não sei, estou com medo! A gente está aqui, olha a altura disso aqui, olha a floresta! É a trilha do lobo mal, Gigi! Ai, meu Deus! É, olha lá, olha lá! Olha lá! Meu Deus, é verdade! E eu não sei onde que é a saída, Gigi! O que a gente faz? Vamos correr! Vamos! Vamos! Será que ele vai aparecer? Vamos correr! Corre! Corre, Gigi! Ai, corre! Corre! Gigi! Diga, papai! Eu duvido você descer dessa pedra aqui, olha, bem alta, sozinha! Sozinha? Sozinha! Vai! Ai, não! Eu não consegui! Vai, Gigi! Vai! Você falou que não tinha medo de altura, que você era radical, vai! Era mentira, papai! Me ajuda! Ah, era mentira, né? Então, da próxima vez, você não mente mais, tá? Senão você ia ter que descer aqui sozinha, aqui, dessa altura! Eu colo, vem! Vem! Aê! Olha aí, ó, a altura que você tava, tá vendo? Eu fiquei com medo! Você ficou com medo? Sim! Então, agora você não sobe mais, tá bom? Eu não subi de novo! Você vai subir de novo? Não, Gigi! Eu enriquei, papai! Ah, você não parou de mentir, né? Não! Gigi! Diga, papai! É verdade que você faz ginástica? Sim! Então, faz uma estrelinha, então, eu quero ver! Uau! E o espacaque, você sabe fazer? Sim! Então, faz! Nossa, Gigi! E a ponte, você sabe fazer? Sim! Então, faz, então, vai! Nossa, Gigi! Crianças! Diga! Diga! O que vocês estão tomando aí? Milk shake! Milk shake? Então, toma, então, eu quero ver! O que que foi? Azedo! Azedo! Ai, 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 ai!